Minha mãe esteve lá por ele e assim como quando a minha mãe precisou, meu pai também esteve. Eu acho que nos momentos mais difíceis, tanto para o meu pai quanto para a minha mãe, se não fosse... Boa tarde, olá amigos, hoje é dia dos piás, então Bruna Gomes compreta-la um poço do aquacinto pela pai no Twitter. Um abraço muito a parte do senhor Carlos, de vos estar muito orgulhoso e estar muito feliz por estresse, bem, não é melhor para um pai maior. Quão feliz feliz, feliz dia do pai também para o teu pai, mesmo a distância o teu pai sente-se. Abracado por de meia qualidade. E me isa abracou, bem, a partir do e um sua caracal. E logo, logo, vai poder dar um abracou, bem, a pro todo ou ser juiz. E o matar, e sua dediz todos, francis e a lenda. Um ótimo domingo, abenco do rico, agora tudo, bem, no nome de suor, amém. Um abraquinho muito a parte do burro. Logo, logo, está juntos de novo. O senhor Carlos, de vos estar muito feliz. E orgulho, um barrofilato feliz. Mesmo tua novo, estando presente, ela vai sentir o teu abracou. Virtual, não há nada com a encambiagem. O coração de um pai, tu quer saber que o filho está bem e feliz. Tu está feliz, e tua pai está de coração cheio. Mesmo estando longo de dia, tende-me todos um dia muito feliz. Bruna Campo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto